Boa tarde, pessoal! Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um dia de atividades. Nosso último vídeo, ele foi cortado, porque o prof colocou uma música de fundo que tinha direitos autorais. Então, acabamos perdendo a nossa aula, né? Então, ao invés de colocar a música de fundo para fazer a atividade que eu tinha proposto para vocês ontem, eu vou gravar cantando uma música hoje, sem música de fundo, porque aí não tem perigo da gente ser cortado, né? Então, a gente vai dar início agora à nossa aula, que é uma repetição da aula de ontem que não pôde ser vista, mas com uma música apenas na voz, aí não tem perigo, beleza? Então, vamos para o nosso acolhimento. Como foi o fim de semana de vocês? Espero que tenha sido bom. Vamos para o nosso acolhimento. Em seguida, a gente vai para a nossa atividade principal. Vamos lá. Bom dia, como é bom te ver O professor está com saudade de você Bom dia, o sol já raiou O professor Bruno chegou E a aula começou Bom dia, como é bom te ver O professor está com saudade de você Bom dia, o sol já raiou O professor Bruno chegou E a aula começou É isso aí pessoal, vamos para a nossa parte principal Como vocês não conseguiram assistir, ontem o professor trouxe uma atividade de percussão corporal, certo? Eram três movimentos em sequência em que a gente acompanhava a música Mas hoje eu vou cantar a música e a gente vai fazer esses movimentos dando esse ritmo, beleza? Então vai ser assim Vou ensinar os três movimentos para vocês, utilizando o som corporal, certo? Então é aqui Uma Estala e Bate Beleza? Essa é a sequência, vamos lá Beleza? Essa é a sequência Aí o professor vai colocar a música cantada de fundo agora E a gente vai fazer parte e vai participar com ela, beleza? Então vamos lá Vamos começar então Prepare, lembre-se da sequência Peito, estala e mão Vai ser um pouquinho lento, não é rápido, certo? Para a gente conseguir acompanhar Quanto mais repetições a gente fizer, mais a gente vai conseguir realizar junto Então vai ser assim Hoje eu preciso te encontrar de qualquer jeito Nem que seja só para te levar para casa Depois de um dia normal Olhar teus olhos de promessas fáceis E te beijar a boca De um jeito que te faça rir Que te faça rir Hoje eu preciso tomar um café Ouvindo você suspirar Me dizendo que eu sou o causador da tua insônia Que eu faço tudo errado sempre Sempre Hoje eu preciso de você Com qualquer humor Com qualquer sorriso Hoje Só tua presença Vai me deixar feliz Só hoje Beleza? Lembra de acompanhar E quanto mais repetição fizer, mais a gente vai conseguir realizar essa atividade Beleza? Como ontem não deu certo por causa que cortaram o vídeo porque a música tinha direitos autorais Aí hoje o professor resolveu cantar Que daí não tem esse problema Beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado dessa nossa atividade de percussão corporal Utilizando os sons do corpo Ano passado a gente fez algumas atividades dessas Utilizando as músicas do grupo Stomp Que é um grupo inglês que utiliza os sons corporais e sons de objetos para produção de sons Certo? Então esse ano a gente volta com a mesma proposta também Beleza? Beijo pra vocês e até a próxima atividade Tchau